A capital da Geórgia, Tbilisi, foi palco de confrontos entre a polícia e grupos radicais que tentaram perturbar uma manifestação pacífica organizada por defensores dos direitos da comunidade LGBT em frente ao Parlamento. Vários militantes da extrema-direita foram detidos durante os distúrbios desta terça-feira à noite. Na véspera, elementos dos mesmos grupos já tinham impedido a organização de uma marcha do orgulho gay na capital georgiana, bloqueando a principal avenida da cidade e agredindo várias dezenas de jornalistas que cobriam o evento. Em reação, centenas de ativistas juntaram-se a membros da comunidade LGBT para condenar a violência em frente à Assembleia Georgiana e defender a liberdade de expressão, criticando nomeadamente o primeiro-ministro Irakli Garinashvili, que se tinha manifestado contra a organização da marcha na segunda-feira.